Fala, fala rapaziada, tamo aqui pra mais um videozão aqui de Arque Ômega aqui no canal, beleza rapaziada? E é o seguinte, meu irmão, hoje vamos fazer mais coisa. É o seguinte, em off, rapaziada, eu acabei já domando algumas criaturinhas a mais pra nós. Nada de mais, só pra gente continuar aqui no processo de sair dos betas, tá? Domei aqui um bichinho utility, rapaziada, uma mega neurazinho, tá? Ela tá logo aqui, eu terminei de organizar aqui o seu terminal, tá? Olha só. Domei essa mega neura aqui, rapaziada, beta tem, tá? Pra botar ovos pra nós. Mas por enquanto não botou nenhum, né? Infelizmente, né? Tá demorando pra caramba, já até configurei o negócio aqui. Mas beleza, tá todo mundo aqui, ó. Todos, todos, todos os terminais, tá? Nosso macaco tá aqui girando obsidian, beleza? Daquele jeito. E é o seguinte, rapaziada, hoje eu quero ir atrás de mais um boss, tá? Eu fui farmar um pouquinho de Paragon's in off, rapaziada. Foi do jeito mais... Nada a ver, sabe? Eu fui farmando vendo o radar, tá? Igual tá aí, ó, Paragon Tech, se você gostar, vai ser spawnado. Só que eu consegui pegar uma Paragon, rapaziada, de um mega petel. Falando boys, eu fui lá com o nosso queridíssimo, nosso Deino. Aí matei ele, tá, rapaziada? Só se voltar pro normal. Que rapidão. Tá? E hoje eu quero ir atrás, tá? De um boys novo. Se vir um macaco é muito bom, que eu já tenho a soul dele, pelo menos, a Paragon, né? Mas se não vir também não tem importância, não. Tá? Então vamos lá. Ele eu vou ver, rapaziada, mas eu acho que o macaco em si eu não vou fazer a quest dele como eu vou fazer com a do... Com a do... É, como é que fala? Com a do Dodorex, tá? A do Dodorex tem a quest dele lá, mas eu vou fazer. Aí a do macaco eu não vou fazer, não. Se vir um macaco, né, rapaziada? Tem chance de vir a Brudimora, a Manticore, entre outros aí, tá? Eu tô fazendo mais metal aqui pra nós, inclusive. Então vamos lá. Hoje a gente vai tentar um boys, tá? Um boys de luck, tá? A gente tem dois, vamos tentar um aqui, vamos ver o que vai dar aí, beleza? E antes disso, vamos fazer uma Paragonzinha aqui, rapaziada. Vamos evoluir aqui nossa... Nossa Argentavis pra Beta, tá? Pregando no lugar errado. Pera aí. Essa aqui eu fui caçar também, beleza? Eu matei essa Argentavis Paragon aí, consegui uma Paragon Soul dela aí, beleza? Então a nossa Argentavis lá do início, né? A Warp, tá? Tá, então a gente vai fazer aqui o Paragonzinha dela. Ah, não, não é esse. Não é esse. Pera aí que eu tô maluca aqui, pera aí. Beta Top, beleza? Esse aqui. Vou fazer aqui rapidão. Pronto. Pega ela aqui agora. Ela é uma Warp, Warp. Eu não sei direito o que que é, cara. Deixa eu ver aqui. Eu tava agora com ela aqui, mas esqueci. O Warp é Eteral. Eteral, ok? Então vambora. Aquele jeito Argentavis, 3, 2, 1 e tome. Pronto, virou Beta. E é isso aí. Prontinho, minha querida. Agora você é Beta, você vai botar ovo pra mim. Pronto. E é nóis, pai. Vamos pôr ela aqui de novo no Eteral. Deixa eu botar ovo aí. É o seguinte, eu também tô aqui com a Paragon Soul do Mega Plex, como eu falei, né? Então vamos lá, rapaziada. Tomara que venha ele. Mas se não vim também, não tem importância não. Vamos lá. Nossa, tá todo mundo aqui de boa aqui na base. Beleza? A gente vai com o nosso grifinho, obviamente, né? Que a gente tem que atirar de cima. Tá, rapaziada? Aqui no caso do Seed Farm, rapaziada, por enquanto eu não consegui muito processo ainda não, tá? Ainda tá bem parado. Por enquanto, por enquanto. Vai dar certo ainda. Tá bom? Então, pega o nosso grifinho ali em cima. Pega o nosso grifinho ali em cima. Por enquanto, a gente não tem como farmar solo. É, assim, Paragon Soul, né? Rapaziada, fica bem difícil pra nós, tá? Mas, por enquanto, a gente vai conseguir. Uma hora a gente vai conseguir, beleza? Então vamos lá pro nosso queridíssimo spawn de beacon. Uma árvore verdona ali, velho. Qual é essa? Puxa azul aqui, cara. Um Omega Vampir Scalch. Que isso, hein? Então vambora. Eu quero chegar logo no meu queridíssimo Tier Alpha, né? Pra depois pro Prime, Ultimate e por aí vai. Oh! Você tá aqui? Eu pensei que você tava mó longe. Olha aqui, rapaziada. Mais um Paragon Seca aí, ó. Eu pensei que tava mó longe. O bicho tá aqui, cara. Os Paragon, rapaziada. Ele chama tudo que tiver ao redor, pelo menos, né? Pra ir atrás de nós, tá? Mas não só ficava aqui, não, cara. Bem melhor, né? Porra! Sabia não. Pronto. Olha só, rapaziada. Tanto que esse grifinho é apelão, cara. Ele não tem cooldown, rapaziada. Olha só. Você pode ficar tome, tome, tome. É, só tem estamina, né? Mas eu tenho a poçãozinha de estamina aqui, né, pai? Então não adianta, né? Vamos lá. E aí, pai? Você viu, hein? Regenera aí. Vambora. A gente vai atirar de cima, tá? Quando a gente... Como a gente fez com o Dodorrex, tá? Tomara que não venha um cara que voa, cara. Porque esse vinho, eu acho que a gente tá um pouquinho lascado, tá? Eita porra! Vixe Maria! Peraí. Oxê! O cara tirou eu do grifinho, uai. Peraí. Peraí, peraí. Ah, no estego miserável. Morri. Tá, porra. É um ômega, rapaziada. Pô, cara. O cara me tirou do grifinho, uai. Pô, rapaziada. Pra eu começar a morrer não é foda, né? Eu não vou lá com o meu Damien, então. Vai salvar meu grifinho, pelo amor de Deus. Pô, o ômega ali me tirou do... Me tirou do piloto. Aí, como é que faz? Peraí, vamos lá, rapidão. Passar aqui por baixo. E vamos subir. Pegar nossos itenzinhos aqui de novo, rapidão. Peraí, sai da frente, pt. A gente vem... Ainda tá muito fraco, rapaziada. Ainda tá muito fraco. Pode ficar bobeando assim, não. Vamo lá. É... Resource, Options. Please, eu não sou o Transfer. I'm all dead. Cadê, cara? Não é aqui? Peraí. Ah, Newborn. Bug Zapper. Poxa, eu jurava que era aqui que pegava os itens, rapaziada, de volta quando você morre. Tô doido. Vamo lá, então. Vamo pegar lá na bolsa, então. Bora aí, meu... Deinuzinho. Bora, 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 bora. Era só matar um Paragonzinho, né? Mas acabou dando um trabalhinho a mais aí, né? Vamo matar ele ali, rapidão. Não demorar, não. Coisa rápida. Vamo aproveitar e vamo matar esse André Osrachis que matou eu também, né? Tchau. Beleza. Tchau pra você também. Pronto. Me dá a sua Paragon aí, por favor. Pronto. Aí, ó. Mas isso aqui tem que ser um Stego Tech, né? O foda é isso. Então acabou que nem vai conseguir usar direito. Tá bom, rapaziada. Vambora. Eu também tô com armadura nova, viu? Não sei se você percebeu, né? Mas eu tô com armadurazinha nova, né, pai? Tô com armadura nova aí. Beleza. Vambora pegar a linha. Vamo pegar a nossa nevasca. O nevasca, vambora. Só vestir minha roupa aqui de novo. Tô pelado agora. Aqui. Aqui. Minha... Eu tô usando agora uma... Um braço novo, tá, rapaziada? Olha só. Isso aqui tá bem top, hein? Isso aqui. Mas contra o ômega também não tem jeito, né, velho? O dragão desse cara tá aí ainda. Vamo lá. E eu também tenho uma técnica, rapaziada. Aprendi vendo os vídeos aí. Beleza? De farmar parangons, tá? Você tem que deixar ela... Nossa, olha esse Fenrir, cara. Que da hora. Tá bom. Tá perdido aí, né? Tem que deixar o seu bico, rapaziada. Em cima de uma montanha. Beleza? Delificando bem coisado. Ih, tem um cara farmando aqui já? Ih, acho que tem um cara farmando aqui já, hein? Ih, tá farmando ali, ó. Caça Monster. Tem um cara farmando aqui já, rapaziada. Pera aí, ué. Ixi, mas aí misturou. Ixi, que bagunça, rapaziada. Ixi, rapaziada. Pera aí. É porque o foda que meu beacon tá aqui, né, cara? Porra. Seis milhões. Que isso, hein? Tá, porra. Pra ele matar ali, rapaziada. Porque... Eu conheço esse cara aqui, rapaziada. Esse cara aqui que tá matando aqui foi o cara que deu o mamute pra nós, tá? Foi o que deu o mamutezão ômega pra nós. Ah, esse aqui é tudo dele. Entendi. Ah, ele tá usando o meu. Ô, ele tá usando o meu. Ô, então tá bom, então, é. Deixa eu ver. Não, acho que tá usando o meu, não. Eu vou recolher aqui, então, cara. Vou levar pro outro lugar, então. Depois eu volto pra cá. Eu aproveito esse lugar que ele fez aqui pra mim também. Vambora, então. Ai, ai. Como a gente vai fazer um boys domável, eu acho que é bom pôr... O que é isso? Ah, aqui é a borda do mundo. Vamos pôr em outra montanha aqui. Nossa, tá lento em Grifinho. Que isso? Era o mais rápido. E ó, deixar nessa borda aqui. Ah, aqui já é o coisa, né? É mesmo. Peraí, vamos lá. Vamos deixar aqui, ó. Vambora. Posso descer? Vou morrer, não? Deixa eu ver. Só pra garantir, né? Porque vai que... Agora a minha estamina acabou. Ei, aí eu falo que o Grifinho é muito forte, né, rapaziada? Poderia evoluir ele. Só que eu precisaria de uma Paragon de Grifinho. Ele é único, né? Então seria muito bom evoluir ele, cara. Ele é o... O coisa. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Que lucky. 3, 2, 1 e vai. Pronto, pronto, pronto. Sobe, sobe. Sobe e pega o nosso arcozão mais porreta que nós temos. Tomara que seja o macaco. Tomara que seja o macaco. E aí? Qual que veio? Só não, ainda não. Peraí. O dragão. Mantígula. Aí, foto. Peraí, peraí. Tá bom então, rapaziada. Vamos pro Mantígula, então? Nossa, não, não, rapaziada. Esse aqui ainda não. Peraí. Esse aqui é level muito baixo, rapaziada. A gente precisa ser um bicho muito forte. Esse aqui realmente vai contar o level, tá? Então esse aqui não tem como eu ficar coesando, não. Peraí então. Ataquei meu alvo. Faz a limpa aí pra mim, meu queridíssimo Dano. Deixa ele matar a Mantígula ali, rapaziada. É porque ela é lucky, né? Não, ela é miracle, né? Você tem que dar uns ataques a mais nela até você conseguir matar ela. Pronto, foi. Depois eu tenho que fazer um vacuum, cara. Um vaca que é aquele coletor, rapaziada, que nós temos. Parece uma bola. E aí ele fica coletando as bolsas automáticas. E tá bom, vamos lá. A gente só tem mais um, cara. Não tem como, rapaziada. A gente perdeu o toque, mas não tem como ficar domando boys fracos. Tem que ser forte, tá? Vamos pegar aqui de novo a nossa rainha deles. Bora. Summon. Vem o macaco. Vem o macaco level alto. Level 150, por favor. Macaco, isso. Beleza, rapaziada. Esse aqui é forte, hein? É, assim, não muda tanto assim, né? Mas beleza. Deixa ele fazer a limpa ali no outro, os bichos ali, velho. Tem uma bagunça do caramba ali. Deixa ele fazer a limpa ali, rapaziada. Pera aí. Pera aí que eu acho que eu vou ter que descer, cara. Pera aí. Eu vou derrubar esses caras tudo aqui. Senão vai acabar matando o meu bicho. Pronto, o resto é fraquinho, cara. Não é possível que eu vou matar os bichos fracos desses. Pera aí. Acertei. Acertei o dragão. Acertar o outro. Matei. Beleza. Foi. Agora é nele, rapaziada. Vambora. É, rapaziada. Não é level tão alto assim, mas não vamos reclamar também, não. Vambora, hein? Macacão veio aí, finalmente. Ah, tá dando misto, cara. Que vagabundo. Pera aí. Ó. Para de ir a miss. Para de... Para de engolir minha flecha, cara. Aí, foi. Foi um. Foi só um mesmo. Tentar de novo. Vambora. E vai comer seis boas. Que boas. Não trouxe elas, rapaziada. É só ir lá buscar depois. Ele tá todo bugado, cara. Nossa senhora. Pera aí. Que isso, cara. Se não toma torpor, não é imundo. Minhas flechas, rapaz. Tá ficando flash em mim ainda, cachorro. Olha isso, rapaziada. Bicho. Você é louco. Que vagabundo, cara. Ó. Para. Para com isso, rapaziada. Fica dando miss toda hora. Pera aí. Aí, foi. Beleza. Vai ficar dando miss, rapaziada. Ele é... Esse tipo de coisa é assim mesmo. Pera aí. Um vagabundo mexendo com ele aqui. Pera aí. Vem aqui, ó. Aqui. Opa. Aqui. Aqui. De novo. Foi. Mais um. 700. Eu precisava de um arco melhor, cara. Nossa. O meu arco não é ruim, né? Mas... Um arco com muito, muito dano mesmo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Qual a merda a minha posição aqui. Pera aí. Isso aqui tá uma merda a minha posição. Deixa eu ficar de cabeça para baixo assim, rapaziada. Tá vendo? Foi mais um. Beleza. Cara, vai gastar muita flecha nele, viu? Mas é porque esse vagabundo, ele fica dando miss, velho. Pera aí. Aí, foi. Caiu, rapaziada. Vambora. Agora é caído. Vamos lá pegar as quebolzinhas. Vai ser seis, né? Beleza. Muito bom, rapaziada. Porque aí nós vai... Ai, ai. Que uma erva. Pera aí. Oxe, do nada, pai. Uma ômega ainda, safariga. Caiu, pai. Que ligeiro. Esqueça tudo. Beleza. Vamos lá em casa buscar agora. As seis boys quebom. Vamos ver aqui. Tá todo mundo de boa. Beleza. Ok. Vamos lá. Seis. Seis, seis, seis. Pronto. Felizmente veio o macaco, rapaziada. Aí ele vai ter a mesma missão do Monstarda, tá? De upar ele para Godlike. Tem que fazer aqui lá, pelo visto. Eu acho que é, né? Mas, ok. Vamos pegar aqui. Eu não vou fazer, não. Vou dar um upgrade dele direto para a Beta, tá, rapaziada? Tem que ir em ordem, né? Infelizmente, aí não tem como ir direto, né? Ir direto para a ômega. Mas, se fosse ômega também, seria um absurdo. Seria umas doze, treze aqui. Pode ser, vai. Voltar lá rapidão. Vamos lá, vamos lá. Nevasse que trabalha, rapaziada, rapaziada. Era mais rápido, hein? O que houve com você, meu amigo? Você está lendo de jeito? Vamos embora, hein, rapaziada. Aos pouquinhos, nós vamos ficando forte, rapaziada. Aos pouquinhos. E o que vai fazer isso ajudar mais ainda no processo, né? Vai ser o seed farm. Só que demora demais, rapaziada. Nossa. Depois eu vou ter que farmar aquele, sabe? Eu vou fazer uma estufazinha para ficar com mais buff ainda. Então, vamos embora. O cara está formando boys ali e eu estou aqui do outro lado, né? Beleza. Esse lugar é bonito também. Muito bonito. Vamos embora. Pegar o nosso macacão e já vamos pôr ele beta, rapaziada. Não vou esperar nada pôr ele também, não. Então, vamos embora. Pronto. Fazer uma desmaiada aí, parecendo uma desmaiada em pé, né? Seis. Foi? Precisa de poção? Não. Foi. Ah, moleque. Sobrou um monte de kibou ainda, rapaziada. Beleza? Tomara que você fique forte, cara. Senão eu vou te dar um pau. Não tem ideia. Vamos embora, rapaziada. É uma fêmea ainda. Nossa, sou o Megapitex. É um boys único, beleza, rapaziada? Então, vamos embora. Já vou ir lá para casa. Deixa eu só matar esse bicho aqui, rapaziada. Só para não... Deixa eu ver aqui. Nossa, peraí que esse cara é forte. Deixa eu ver, peraí. 40 mil de dano. Muito bom. Pronto. Pronto. Só matar ele aqui rapidão. Eu acho mais fácil eu pegar meu daino, né? Fica apanhando para nada aqui, né? Fazer aqui. Eu acho que o macaco também não... Pode ser. Vai, macaco aí. Primeiro kill aí, macaco. Bora. Tem. 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 Só 5 mil? Faz isso. Não, macaco. Se não, eu te dou um tiro aqui, cara. Você me fez gastar muita flecha minha. Muita flecha valiosa, cara. Se não for bom. Aí, rapaziada. Ele é a mesma coisa, só que ele é mais fácil, tá? Olha só. Aqui o Dodorex. Tem que ser um titã, né? Igual o Dodorex. Só que é 4 Soul Boys. Basic kills 40. E 400 kills normais, assim, também, pelo mapa. Deixa eu ficar tacando pedra aqui, que é mais fácil. Ele deixa congelado ainda, rapaziada. O sol tem um efeito de gelo, né? É que é bom isso, viu? Não é ruim, não. Mas tá bom, né? Chega, né? Ficar dando 11 mil de dano aí. Cara, tomara que você seja forte, cara. Senão eu vou ficar triste demais. Vambora. 15 mil, ó. 15 mil, beleza. Bom. Eu vou estar matando com ele, rapaziada. Pra ele já ganhar XPzinho bom aí, tá? Aí, eu fiz a primeira kill ali. Mas esse aqui não é difícil, não, rapaziada. Olha só. Você vê assim, não é difícil. Mas eu vou precisar de ajuda pra fazer os boys. Com toda certeza, tá? Então, vambora. Ô, demora. Vambora, meu amigo. Tá certo, tá certo, rapaziada. Vambora. Tome. Aí, rapaziada. Como eu já vou deixar de beta, a gente vai ter que enfrentar esses boys aqui. Os 5, né? Betas, né? Com força de beta. Que vai ser mais forte do que o do 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 rex, né? Pode ter certeza disso. Foi? Todos desmaiados já foram. Então, é isso aí. Vambora. Vamos voltar pra casa, rapaziada. Vamos deixar nossos bichando aqui beta, tá? Daquele jeito. Vambora. Quebra. Vamos deixar nossos bichando aqui. Do lado desse rex enorme. E vamos fazer a nossa paragonzinha do mesopithecus. E ele vai virar um beta. Um beta boys. Mega apithecus. Se eu tivesse mais uma, eu fazia ele alfa, rapaziada. Mas ainda não tem como, não. Vambora. Se eu tivesse. Mas eu não tenho. Eu não posso fazer nada. Vambora. Rapaz, mas se tivessem, se espalhasse um, hein? Ah, o tênis seria bom. Mas vambora. Aqui, agora o soul megapithecus vira o belíssimo beta. Vira o beta soul megapithecus. Rapaziada, agora o trem ficou esquisito. Vambora, hein? Aqui, eu vou ir atrás ainda de mais megapithecus paragon, tá, rapaziada? Tem vez que spawnar uns, que nem foi o que eu matei isso aqui, né? Pra conseguir isso aqui. Tem vez que spawnar uns, rapaziada. E eu vou ir atrás, tá? Deixa eu ver se tem algum aqui, inclusive. Vai que tem, mano. A gente falou, peraí. Vamos aqui no M. Acho que não tem, não. Maticura. Megalodon. Megapithecus. Gorilla. Ômega. Tem só um soul e um miracle. Ele deve ser alguém farmando. É. Não tem paragon ainda. Ok. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos dar aquele upar. Nossa. 300 pontos. Vamos ver. Eita, nego. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai ficar mais forte que o Dudu Rex, com certeza, né? Obviamente. Mas beleza. Vamos pegar aqui a alfa vida. Tá com 12 milhões, 19, 20, né? Agora. 19,7. Fou com muito mais vida do que o Dudu já. Um pouquinho de velocidade, porque ninguém aguenta. 30 milhões, rapaziada. 30 milhões já é alguma coisinha, né? Beleza. Eu vou deixar. Eu acho que vou deixar uns 40 milhões, cara. 40 milhões aí, rapaziada. Pra ficar top, hein? 90 pontos aqui. Beleza. Aí eu vou fazer uma célula muito top pra ele também, rapaziada. Usando sangue de boys, sabe? Pra ficar bem da hora. Tech, Paragon, Estrego. Beleza, beleza. Só vendo se eu não tô tendo déjà vu e eu tenho outra Paragon dele, mas eu não tenho não. Vambora, vambora. Porque eu lembro que tem botado dois, cara. Eu tô maluco, eu acho. Vambora, hein? Vou deixar 50 milhões, rapaziada, de dano. Nossa, esse cara vai ficar forte, hein? Que isso, rapaziada. Esse cara vai ficar muito forte. Vambora. Um pouco mais vida do que o Mamute e o nosso queridíssimo Deino. Vamos lá. Espero atualizar a vida. Cadê? Cadê? Vai, 50 milhões, cara. Fica 50 milhõezinhos aí só pra ficar top. 49.8, cara. Meu Deus. Pronto. Pronto. 50 milhões de vida, rapaziada. 33k, beleza? Vamos comparar aqui com o Dodorrex. O Dodorrex dá 15k. 33k. É um absurdo, tá, pai? É um absurdo. Só que ele não vai passar o Mamute e o Cozy em dano, não, tá, rapaziada? Senão aí seria um absurdo mesmo, beleza? Mas é isso aí. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. No próximo vídeo. Obviamente, a gente vai sair pra até sair daquele jeito, beleza? Então eu vou continuar no processo aqui de fazer a quest de Runky Up do nosso mostarda, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou e adiós.